Olá meus amigos tudo beleza? Te convido a você conhecer esse lindo conjunto de mesa 12 lugares é um conjunto de mesa enorme após fabricada aqui na nossa fábrica em São José do Rio Preto entregue na cidade de José Bonifácio. Pessoal essa mesa aqui usa um tampo de madeira de demolição uma madeira nobre de excelentíssima qualidade e esse pés em alumínio as cadeiras são super confortáveis com seus braços em detalhes de madeira e a pintura eletrostática champanhe que é uma cor bem clarinha combinando com a corda náutica champanhe que é uma cor bem clarinha também o artesanato usado no encosto é um artesanato vai e vem conforme a cliente pediu o óleo totalmente personalizado conforme o gosto do cliente e o artesanato do assento dessa cadeira foi o quadriculado para ficar uma tampa bem firminha bem elegante combinando com tudo acompanhe então através do vídeo todos os detalhes desse móvel que enriqueceu ainda mais o ambiente da nossa cliente para trazer mais conforto e sofisticação e aí Legenda Adriana Zanotto